Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo senão pra ficar por dentro de todos os papatos. E para aquele compo 2 de gostos de Brasil, bora! E bora o vídeo da Dede, gente, de tá a tristeza pura da sua Aninha, gente. Agora tá a Dede e a Aninha que ninguém merece, né? A Dede inventou de ir para a piscininha, pegar uma piscininha, amor, piscininha, amor. Só que ela esqueceu, gente, de mostrar como amanheceu o dia. Uma chuva da pega, ela de casaco, descabelada, tudo isso. Ela mostrou lá no Instagram e minha tchutchuquinha que me relembrou, gente. No dia 1º, amanheceu chovendo e não era pouco não, viu? Mas do nada, a menina viu a chuvinha, passou a chuvinha e, nossa, vamos tomar banho de piscina. Ah, não deveria nem estar tão calo assim, gente. Pois é, né? Mas ela foi assim mesmo. Deu pra ver pelo vídeo xexelento que só foi pra ter conteúdo. Porque a mulher levantou, mostrou lá a chuva no Instagram, de cabelo todo despenteado. Do jeito que a mulher acordou, só tirou o casaco e saiu. A Mary Jane devia estar uma beleza, né, gente? Se a mulher não penteou o cabelo, imagina a Mary Jane. Foi pra piscina lá, né? O balneário, quem chama de balneário? Com o cabelo lá pro alto, mostrando as crianças tomando banho na piscina. É lá, cara da derrota. Niauzinho também não entrou na piscina, mostraram comendo, depois voltou pra casa. E a mulher com o cabelo despenteado ainda. Do jeito que a mulher acordou, foi passear, voltou, fez bolo. E a Mary Jane devia estar numa situação maravilhosa, né, gente? E mostrou um bolo lá, que ela fez com goiabada, e falou que era bolo com goiaba. Gente, que goiaba que é, mulher? Goiabada. Passada e engomada. Misericórdia, filha. Parece que a tristeza tá tomando conta do povo. E falar de Oxentianinha, Oxentianinha sumiu. Desde o Reveillon, mulher, não apareceu, não. Mostrou hoje lá no Instagram, o Luquinhas. A fotinha do Baby, gente, gente, gente. Como é fofinho, o Luquinhas. Pois parabéns, Baby Lucas, fazendo seus seis meses hoje. Mas a mãe nunca nem vi, sumiu do canal, sumiu do Instagram. Deve estar feliz da vida com essa virada de ano, gente, que nem apareceu. Aham. Sei, deve estar rolando. É um trailer, ele é um babado nos bastidores. Que eu nem falei nada, Brasil. E pra finalizar, gente, é de ir lá no Instagram, cheio de indireta e direta. Bora ler o que ela tá postando por lá, gente? Pra ser invejado, não é preciso ter carro, fama ou dinheiro. Basta um sorriso no rosto pra muitos te odiarem. Ultimamente, nem sorriso no rosto tu tá botando, mulher. E o povo tá tendo inveja de quê, mulher? Passada. E bora a próxima. A inveja nem sempre é pelo material. Às vezes, as pessoas sentem inveja da sua personalidade, de seu espírito, sua energia e seu esforço. Não vejo personalidade, espírito, muito menos esforço, mulher. Até trabalhada na preguiça, mona. Até as compras, bota do chão, pra geladeira. Farmi hoje em vez de comida. E que vai ter infestas de uma mulher que não pinteu cabelo e nem lava Mary Jane. Meu amor, meu amor, meu amor. Menos é mais para quem tá feio. E a última foi essa aqui. Algum babado deve tá rolando, né, gente? Que está escrito. Às vezes, a vida está esperando você dar um primeiro passo para que ela te mostre o restante do caminho. Então, mulher, tu tá perdida, é? Hum... Tá parecendo mesmo. Então, tá aí, tchucas. As indiretas da de me pulpe, se pulpe e nos pulpe. Não é mesmo Brasil passada e engomanda. Então, é isso, tchucuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.